Na hora de escolher o curso e a instituição de ensino que você vai trilhar o seu futuro, é natural buscar referências nos órgãos competentes e em suas avaliações. Para o MEC, nós possuímos a nota máxima, além de estarmos em primeiro lugar entre todas as instituições de ensino superior de Pernambuco. Somente 2,2% das instituições de todo o Brasil receberam a nota máxima e a Unibra faz parte desse grupo select. Venha fazer parte dessa história. Aqui é Unibra.